Buscar uma lima em você Buscar uma lima em você Luzia! 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 Yeah! 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 Tanta menina, mas paz tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá, até o sol raiar Tanta menina, mas paz tem balada Quero curtir com você na madrugada dançar Tô lá, que hoje vai rolar Tchau, tchau, tchau